Você sabe o que é sistema de gavetas? Não? Então fica comigo até o fim desse vídeo para saber um pouco mais. Eu sou Vanderlei, personal de sonhos e ajudo você a acreditar que a vida pode ser mais. Cara, eu não sei se esse é o seu caso, mas se você não está contente com a situação em que você se encontra, o responsável não são os outros. Não é a falta de tempo, não é a falta de trabalho, não é o sistema, não são os políticos. O único responsável por isso, você sabe quem é. Agora, onde está a solução? Você sabe onde está? Está exatamente em sua cachola. Por quê? Porque se você não sabe realmente o que te motiva a ação, provavelmente você vai fazer promessas eternamente que não serão cumpridas. Serão promessas vazias. É como se você ficasse parado na vida. É uma vida sem vida, sem legado, sem contribuição para o mundo. Se liga na parada. Dentro da sua cabeça, dentro da sua cachola, tem duas gavetas. E uma delas, uma dessas gavetas, tem a lógica, tem a informação, tem a linguagem, tem o benefício. E a gente acredita que com essa gaveta a gente é inteligente e que a gente é racional. Sinto lhe dizer que muitas das decisões que você acredita que você está tomando por essa gaveta, você está equivocado. Sabe por quê? Porque se lógica, informação, determinasse as decisões que a gente toma, não teria fumante, drogado, sedentário. A gente não comeria gordura, fritura. Mas não é isso que acontece. E olha só que interessante. Tem pesquisas que diz que isso faz mal à saúde. E nem por isso as pessoas estão no seu peso ideal. Nem por isso elas deixaram de fumar. Então, não é por essa gaveta que a gente toma decisão. É pela segunda gaveta. E a segunda gaveta é a que controla as nossas emoções. É a que lida com o sistema de luta e fuga. É por essa, essa gaveta que a gente toma decisões. Talvez, você tenha feito uma lista de desejos no fim do ano. E só por exemplo, você queira emagrecer e você já começou a academia, você já decidiu que vai comer menos. Está indo na academia, sabe quanto quer eliminar, né? Diminuir o peso. Só que não é isso que abre essa gaveta. Não é isso que faz cosquinha nessa gaveta. O que faz cosquinha nessa gaveta, cara, é você saber o porquê que você faz isso. Qual é o benefício que você vai ter. Quem você vai impactar, com quem você vai estar, quando você diminuir esse peso. Isso é em qualquer área da sua vida. Então, o que eu estou querendo dizer? Que está faltando causa, está faltando porquê, está faltando a paixão, está faltando o tesão para você sair e fazer o que precisa ser feito. É algo assim, eu bater no meu peito e falar, eu sou inteligente, eu tenho capacidade para conquistar esse objetivo. Eu não vou parar enquanto não conquistar. Eu não vou descansar um minuto enquanto não realizar o que eu tenho para fazer. Isso é tesão, isso é paixão, isso é propósito. Eu não sei como que é a sua vida, mas reflita um pouquinho. Tem energia, tem gana para realizar? É isso. E bora viver essa vida em sintonia e movimento. Bora! Vamos lá! Tchau.